Tá, já vão matar, tá o Matatrante, que é a próxima amazônica A florentos seculares, impossível perguntar O Cristicina tem o cedro, nosso primo Desde menino, quer do gosto de falar Depois de tanto sofrimento e sedustino Virou tamborês de mesa, carreira, barulho de bar Quem por acaso não falar da sucupira Parece até mentira com jacarantar Antes de ver a poltrona, porta, vale o doar no dicionário E a terra melenar Quem hoje é rico, morre e perigo Os inimigos do verde transformam ao ar E se respirar, e a flor humilha Das matas de gente destruída Com licar E quando chegar a hora, é certo e não demora Não chame Nossa Senhora, só quem pode me salvar É que a viúna cerejeira para um amigo E a porta que sova, de um lazer e jacoblá Moçá, Lula, Alves, Paraíba, Itaúba Louve, Indeparacaúba Peroba, Massaraúba Tapa, Lóquio, Carbela e Dulceiro Tanto, Abajanaúba Arruíra, Araribá Ópera, Único, Amaroso, Cabeleira Tanto, Abajanaúba Com licar Com licar Tanto, Abajanaú Que hoje é rico, morre e perigo